Pátria Celestial 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 Amém. 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 Permaneça. Amém. 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 É tudo o meu amor, meu coração é o Brasil E nas ondas de luz de o mar, e nas ondas de luz de ser E eu continuo a te ver, eu venho a te ver, eu venho a te ver Mas não chega a reforçar, mesmo que te venha a ser Nosso coração te a sorrir, e você já pode ter uma partida Uma vez que eu venho a ser, eu venho a te ver Eu não sei, eu venho a te ver Eu não sei, eu venho a te ver, eu venho a te ver Eu não sou, eu venho a te ver Eu não sei, eu venho a te ver, eu venho a te ver Vamos partilhar Eu não sei, eu venho a te ver Eu não sei, eu venho a te ver, eu venho a te ver É bobagem a felicidade que há em mim Tô de chegar com o meu mar Quando te quer, tu te encontres aos alunos Tô de subir, não vou me preocupar E o que eu penso, não sei o que Te amo, eu quero, eu vou me preocupar Tchau As altas Tô de subir, não vou me preocupar E o que eu penso, não sei o que eu penso, não sei o que eu penso Tô de subir, não vou me preocupar 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 Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor 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 Eleva, faixa de sombra, ferramina, fina, fina da noite do mar Em toda a parte do mundo, o nome do céu, a terra da senhora Eleva, 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 eleva A história de verdade, Deus, meus olhos, meus olhos, meus olhos, meus olhos E a voz de Deus, meus filhos que são, são os meus olhos que morrem E o que? Vou tomar e morrer, posso morrer, posso morrer, posso morrer A voz de Deus, meus filhos que são, são os meus filhos que são, são os meus filhos A voz de Deus, meus filhos que são, são os meus filhos que são, são os meus filhos Sejam jovens da nova esperança, desejados de Deus. Verdadeiros, filhos do céu, que nos perda sempre cinco vozes. Cinco vozes estão a brilhar, cinco vozes estão a brilhar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. Ele vai elevar, ele vai elevar, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. As tonchas de venta de luz Ele vai elevar, ele vai elevar. As tonchas de venta de luz Ele vai elevar, ele vai elevar. Ele vai elevar, ele vai elevar. As tonchas de venta de luz Ele vai elevar, ele vai elevar. Ele vai elevar, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. As tonchas de venta de luz Ele vai elevar, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. A água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem elevado, ele vai elevar. A água santa e o swipe, ele vai elevar, ele vaiare, ele vai elevar. E a águinhas ou eta, e a minha vida 잘, ele vai elevar. E a água santa e oRIA que ama, a terra é a paz no bem elevado. E a água santa e o tio que ama, a terra é a paz no bem bushes. Amém. 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 Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Vamos, então, fazer uma veneração, meia veneração a Deus e a Deus os pais. Hanani, Chambuboniki, Kyombe. Para o juramento da família. Número 1. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura estabelecer o reino dos céus na terra e no céu, o ideal original da criação pela restauração da terra natal original. Número 2. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmos, dedicando-nos aos pais celestiais e aos verdadeiros pais e tornando-nos uma família central que representa o cosmos. Número 3. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente os quatro grandes reinos do coração, as três grandes realezas e o reino da família real. Número 4. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade, através da criação de uma grande família em nível cósmico, que é o ideal da criação dos pais celestiais. Número 5. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura lutar diariamente por um maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Número 6. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal que multiplique as bênçãos dos céus para o nosso próximo, sendo a família que representa os pais celestiais e os verdadeiros pais e que pode mobilizar a fortuna celeste. Número 7. Número 7. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente, através da vivência para servir aos outros, o mundo da cultura do coração que está conectado com a linhagem de sangue original. Número 8. Número 8. Nossa família, como Dona do Chonyogu, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente a esfera da libertação interna e externa do reino dos céus, na terra e no céu, através da era do Chonyogu, com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, pelo ideal da unidade e amor entre os pais celestiais e o homem. Vamos fechar os olhos para fazer a oração? Boa noite, querido Amado Pai Celestiais. Pai, estamos aqui reunidos como irmãos e irmãs nesse sábado, dia 26 de setembro de 2015. Para estar mais uma vez, estamos reunindo como irmãos e irmãs para estar ouvindo as suas palavras, Pai. Pai, que realmente possamos estar tentando nos conectar com o Senhor, possamos realmente fazer uma linha horizontal e realmente sermos filhos de piedade filial, Pai Celeste. Possamos ser aqueles filhos que o Senhor tanto sonhou há tantos anos, Pai. Possamos realmente estar em linha de frente e trazendo aqueles filhos perdidos que estão no mundo, Pai. Possamos estar trazendo eles de volta, mostrando a verdade para eles e educando eles como os verdadeiros pais têm nos educado até hoje, Pai. Muito obrigada por estar aqui reunidos como irmãs e irmãs. Eu agradeço por tudo. Agora, Renato e Manu e Renato diz, reflete-se na joção. Adio. Agora, quero convidar o nosso irmão, Adilson Correia. Uma grande salva de palmas para ele. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Não sei se todos sabem, mas o pastor Inorã foi fazer um seminário em Itaiaém e pediu para a gente poder ajudar aqui na condução da vigília de hoje. Primeiramente, para iniciar, depois da oração, costumeiramente, houve-se testemunhos. Então, gostaria de perguntar se tem algum irmão, alguma irmã que tem alguma experiência, teve alguma experiência na semana que gostaria de poder compartilhar com os outros irmãos aqui presentes. Ninguém? Ninguém? Nem um pouquinho? Você tem? Então, venha. Vamos receber o Fernando para falar na sala de palmas. Aqui em cima, embaixo? Acho que sim. É assim. Ok, é eu? Tremer? Bom, nessa semana nós tivemos, fomos algumas duas reuniões de homem grupo na casa do nosso irmão Elton, que também está aí com o pastor. E também começamos um treinamento para liderança em casa, eu estou fazendo esse treinamento com o reverendo Christian, muito bom, muito importante. O mais interessante é que é um treinamento, assim, que começou na Coreia através de uma igreja cristã. E eu e a Wanderé, nós assistimos o vídeo desse pastor, o pastor Abi, né, da igreja, ele é da igreja da região do Mato Grosso, ali do Pará, aquele lado ali. E dá um treinamento fantástico. Claro que numa visão cristã, né, um limite, assim, de entendimento, mas é uma coisa, assim, só pode ter começado da Coreia, no cristianismo da Coreia, né, porque é extremamente avançado a mentalidade cristã, o pensamento cristão, o que esse pastor ensina é realmente muito avançado. Eu fiquei surpreso porque a gente conhece o princípio divino, aí eu fico indagando, colocando algumas situações que só o princípio divino explica, esclarece. Mas, dentro do que esse pastor conhece, eu não acredito que ele conheça o princípio divino, mas dentro do cristianismo ele atingiu um nível, assim, que, se existe, assim, um terceiro nível, como nós entendemos no princípio divino, de perfeição, ele está bem perto. Porque, na visão cristã, o que ele ensina sobre a ideia do home group, que o nome colocado foi feito, foi dado pelo coreano da nossa igreja, home group, né, na Coreia. Mas a forma que ele ensina sobre reunião de família, assim, do jeito que a gente está fazendo, é bastante avançado. É muito interessante a gente conseguir esse vídeo e passar para a gente mesmo também assistir e ver a que nível o mundo espiritual está trabalhando com o cristianismo. No sentido de fazer uma preparação para um acesso, né, mais forte no princípio divino, que é, eu acredito que é o teto, né, o teto do entendimento religioso. Então, foi uma experiência muito boa. Toda sexta-feira a gente vai se reunir em casa para fazer esse estudo e para analisar mais profundamente como o home group tem se desenvolvido dentro da igreja dele e tem expandido com tanta rapidez e eficiência. Isso é importante. Muita eficiência. Ele conseguiu, através desse trabalho que começa na Coreia, ele conseguiu realmente um resultado muito bom, muito positivo. E quem quiser, quem quiser ter um acesso, um conhecimento, toda sexta-feira em casa, cinco horas da tarde, a gente começa, assim, mais ou menos uma hora, uma hora e meia de estudo. Todos estão convidados, aqueles que não conhecem, o Sábado de Amor é fácil de... Então, quase todo mundo aqui tem mais ou menos uma noção de onde é. Então, pode chegar em casa nesse horário, que vai ser bem recebido, estão todos convidados. Muito obrigado. Eu pensei que ele ia ficar a noite inteira aqui. Porque ele é igual ao político, né? Dizem que quem gosta mais de microfone é pastor evangélico ou qualquer, né, pastor e político. E o Fernando gosta. Gosta ou não gosta? Gosta. Mais alguém, gente? Vamos receber o seu tonto com a calada do Sábado de Bó. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, tem bastante gente aí que tem testemunho bom pra falar, mas tá meio tímido, né? Isaedes tem, outros tem, a maioria tem, né? E, gente, é importante, você vê que nas igrejas evangélicas, o pessoal, todo milagre, toda benção que acontece, a pessoa vem relatar na frente por quê? Porque quando ela vem relatar a benção que ela recebe, ela assegura a benção. Quando ela não conta a benção, ela larga a benção vulnerável. Ela pode perder a benção a qualquer momento, sabia? É muito importante quando você recebe uma benção de Deus, um milagre, você relatar. Além de você estar fortalecendo os irmãos, você também está assegurando a sua benção, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, gente, algo que está acontecendo, como sempre tem acontecido, né? E eu quero dizer pra vocês que tem muita coisa, assim, acontecendo, assim, nas famílias, que a gente está fazendo um trabalho de um a um, né? Oigos. Então, coisa assim que acontece, que às vezes a gente já está até conversando com a Raik, coisa assim que a gente fala assim, dependendo, se você não estiver acostumado, você fala assim, e eu perdi a minha esperança. Mas não é. Faz parte do trabalho da restauração, né? Isso tem acontecido comigo várias vezes, em várias famílias, né? Então, eu terminei com a turma, né? E comecei com outra. São seis famílias, né? Que tem um monte de pessoas, né? E aí eu estou fazendo um aum com a Raik, eu, a Raik, e a Dona Geri também está indo, e a mulher que ela faz, a Dona Geri, ela não tem comparecido, ela tem chegado muito atrasada, né? Aí, quando foi agora, segunda-feira passada, né? Que eu e a Raik estão fazendo, a Raik está fazendo com a Fabiana, e eu fazendo com o Francisco, que é o esposo. O pai da Fabiana. E aí ela falou assim, né? Porque é assim, ó. Gente, é tão espiritual, que um a um ele vai assim, é devagarinho, e você vai falando de sermão dominical, de home group, você vai falando das atividades da providência, né? E aí o pessoal vai assimilando, você pensa? Você pensa que eles não estão registrando? Você pensa que você falou e passou? Não. Eles estão registrando, eles estão focando naquilo que você está falando, né? E aí, foi uma semana, duas semanas, três semanas, e um a um. Aí depois, ela já percebeu que ela começou a se envolver, ou seja, ela começou já a ver que está tendo uma mudança dentro dela, assim, de... Porque ela é católica, a pessoa é católica. Ela falou assim, ó, eu sou católico, mas não tem problema, né? Eu sei católico, né? Eu falei, não, pelo contrário, você continua na sua igreja normal. É igual o Cardoso, né? O Cardoso falou assim, mas, Tota, eu posso continuar na minha igreja mundial? Eu falei, pode? Só que chegou um momento que ele falou assim, o Cardoso falou, Ih, rapaz, a pregação ficou meio a xoxa, ficou meio assim, parece que... Mas não é, porque o princípio divino ele completa, né? E aí, essa família conversou, né? Se envolver assim, sentia uma mudança interna, ela falou isso aí. Aí, eu falei assim, não, você continua na sua igreja, você pode batizar, você pode... Tranquilo, né? Aí, chegou o momento dela falar assim, ó, mas eu acho que eu vou parar. Acho que eu vou parar, porque eu estou me envolvendo muito, sabe? Eu estou, sabe assim? Falei, tá, tudo bem, né, Rai? Aí, Rai, falou, tudo bem, Rai? O esposo continua e a filha... Mas, de repente, eu comecei a conversar, e foi o princípio divino da Lidia lá e tal. No final da conversa, eu falei, isso, Tota, eu quero continuar. Eu quero continuar, porque isso aí está fazendo uma mudança em mim, né? E a mãe, a mãe que não estava nem dando atenção, a mãe parece que é mais preparada ainda que a filha, parece, sabe? Eu estou meditando, né? Então, você vai vendo assim, aí depois eu falei de home group, né? Que, como é que era a família e tal, que reunia. Aí, eu falo assim, então, essa área, essa área onda nossa aqui, dá para fazer a home group, então? Você vai para uma família nova que não tem nada a ver com a igreja, sabe? Então, dá para fazer a home group? Eu falei, claro que dá. Aqui dá para nós fazer uma reunião de home group especial. Aí, eu falo assim, isso, Tota, você está percebendo? Eu estou me envolvendo cada vez mais, e cada semana vai assim, sabe? Mas, a coisa vai acontecendo tão automático, e eu quero dizer para os irmãos, é que a coisa, gente, é tão interessante, é tão, assim, espiritual, que quando você menos espera, a pessoa já está vindo para o sermão dominical. Isso é incrível isso aí. Isso é coisa que eu nunca vi na vida da providência. Eu nunca vi, sabe? Uma coisa natural, que você começa lá com oi, você vai, né? Eu tenho as visitas que eu faço todos os dias, praticamente. Aí, eu vou lá naquela família. Eu não falo nada ainda de providência, mas já tem já uns três meses já de visita. E a pessoa já começa já a falar de religião, já começa a falar de... É o mundo espiritual que vai começando, sabe? Ativando ela para a situação. E aí, a coisa acontece automaticamente. E daqui a pouco, você está fazendo um com o outro, está fazendo um com o outro, fazendo um com o outro, e aí vai tornando membro dessa família, a outra também vai tornando membro. Automaticamente, gente. A gente tem que acreditar nesse ponto, de você pegar o seu amigo. Eu estou com seis famílias, eu vejo tantos amigos que eu podia começar. Sabe? Eu falo assim, poxa, esse está pronto para começar. Mas sabe o que você não pode começar? Porque o número que você tem, se você já tem um número suficiente, que você não dá mais conta, que você não consegue mais, você tem que ficar naquilo, senão você não consegue mais. Meus convidados aqui, que eu vou na casa deles, eles vêm. Eu chego, passo correndo, às vezes, porque eu não posso ficar muito tempo, porque tem o outro que já tem que visitar. Não é, Cláudio? Então, é assim. E daqui a pouco, a gente vai tentar organizar alguém para ajudar a visitar, ou fazer alguma coisa junto. Agora a Rai está indo junto, a Dona Gerê também está disponível, talvez não sei se vai estar no dia. Mas assim vai. Então, aquele amigo que você tem, que você sempre fala com ele, amigo que você, não é só nem oi. Ali, gente, você começa a fazer uma visita, e procura estratégia, olha. Qualquer dia eu vou fazer uma visita na sua casa. Ele fala, pode ir lá, vai lá tomar um café. Aí você, se você não tiver ninguém, já é o momento. Vai lá, toma um café, bate um papo, né? Depois você volta, depois você vai de novo. Não precisa ser frequente, mais uma vez por semana pelo menos, ou... E aí você vai vendo que realmente, em cada família que vai fazendo isso, eu estou visitando uma lá da faculdade Uniban, o pessoal, gente, ele já fala comigo assim, já, seu Tota, eu não sei o que acontece, mas quando o senhor vem aqui, parece que, sabe, o ambiente muda, sabe assim? Mas não é eu. É o princípio divino, gente. É Deus, é os verdadeiros pais. É coisa para vocês, eu gostaria que vocês fossem com a gente visitar, às vezes, ou fazer uma um junto, para vocês compartilhar, para um irmão e passando para o outro, porque, gente, olha, outro dia a gente fez uma análise aqui, quantas pessoas estão fazendo uma um, né? O número bom, foi? O número tinha mais de 20 pessoas, né? Mas nós temos, em Santo Amaro, mais ou menos uns 500 membros. Então, cada vez mais, vamos acreditar, né? Vamos, é uma coisa que não tem barreira. Não é aquele testemunho de você, igual ela fazia lá, ir lá na porta. Gente, isso já foi. Isso aí é coisa do passado. Entendeu? Então, o princípio divino, ele cabe em qualquer lugar, mas tem que ter o método, tem que ter a forma de chegar, através do olho, né? E você vai, você vai com jeitinho. Todo mundo quer ouvir coisas boas, só que, entendeu? De qualquer jeito, não vai. Então, eu acredito no seguinte, que todos que começar a fazer um a um, fazer oigos, por exemplo, tem um relatório aí que a sede vai começar a pedir sobre oigos. Já pode falar com vocês, não? Quem está sabendo disso aí? Levanta a mão. Ó, por exemplo, vamos supor que o relatório é o seguinte, o líder do home group chega para o... o João é do nosso home group. João, você está fazendo um a um com alguém? Estou. Quantas pessoas? Tantas. O nome das pessoas completo. Pega lá o nome da pessoa. Não tem nenhum? Mas, você está fazendo oigos com alguém? Estou. Está fazendo oigos com quantas pessoas? Oigos é aquele, gente, que você está focando a pessoa para trabalhar com ela. Não é sem compromisso, não. Oigos, nós temos muitos oigos que não tem sentido, não tem finalidade. Oi, tudo bem, tudo bem? Fala coisa que não tem nada a ver. Até aí, tudo bem, não tem problema. Mas, tem que ter um foco. Esse vai ser o meu convidado. Eu vou trabalhar com ele através do oigos. Com essa finalidade. Você tem três pessoas que estão fazendo oigos? Três. E o nome dessas três pessoas? Pulando, apertando, né? Todas as pessoas do home group dando relatório para o líder. O líder passa para o senhor do rango, o senhor do rango, passa para a central. Isso vai ser mensalmente. Quando o João dá o relatório dele que ele está fazendo oigos com duas pessoas, com três, ele deu o nome, e ali, ele está focado naquelas pessoas. O mundo espiritual está trabalhando, Deus, enfim, né? Então, é mais ou menos por aí. Desperta o quê? Um trabalho com você, com o mundo espiritual, né? E aí, então, levanta a expectativa para todos. Não vai ter um na sala que não vai ter um oigo. Vocês acreditam ou não? Todos têm um amigo, não tem? Todos têm um amigo. Então, ok. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E vamos aí para a luta do OICOS 1x1 para nós podermos realmente levantar um resultado bastante importante aí até o final do ano e até o 2020, né? Obrigado. Eu falei que o Fernando gosta de microfone. Só o Fernando? Não é, Fernando? Então, tu também gosta. Bom, enfim. Alguém mais? O seu Toto deu uma despertada aí, não deu? Aquele que sonhou, aquele que viu assim pessoalmente. Tem alguém? Alguém? Não? Então, eu vou falar de um tema do Verdeiro Pai para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Por que esse tema? Eu li essa revista há uns anos atrás e eu não conseguia encontrá-la de novo porque eu encontrei um tema muito interessante nela só que eu não consegui encontrar. E eu encontrei esses dias. E o Verdeiro Pai fala aqui ele questiona, né? O que você está fazendo na Igreja da Unificação? O que você veio fazer na Igreja da Unificação? Vocês. O que fizeram? O que vieram fazer? Vamos lá, gente. É uma vigília de dinâmica. Pode participar junto. O que nós vinhamos fazer aqui? Buscar a palavra de Deus. Buscar a palavra? Ok. A palavra, então, é o quê? O que é a palavra de Deus que está aqui? Que o Verdeiro Pai nos deu. A palavra. O princípio divino, né? E dentro do princípio divino, o Verdeiro Pai ensina o caminho de volta para Deus. Ou não? Mas sabe como ele diz que nós encontraremos o caminho de volta para Deus? Aonde está Deus? Deus está onde? Dentro de nós, exatamente. E o Verdeiro Pai fala que nós temos que libertar quem? Olha, Deus está preso. Ó, temos que libertar Deus. Se Ele está dentro de nós, quem está prendendo Deus? E como liberta Ele? Hã? Fazer a coisa certa. O que seria certo? Hã? Servir os outros. Servir os outros. Hã? Estar aqui. Estar aqui. O que mais? Amar o próximo. Mas tem um tema principal que o Verdeiro Pai fala. Nós precisamos desenterrar a nossa consciência. Por quê? Porque Deus, Ele é o sujeito. E a consciência é o padrão original de quem? Então, olha o que Ele diz. Vou ler um trechinho, né? Para que a gente possa entender melhor. Para dar o tempo para fazer a oração de 40 minutos. Então, veja bem. O valor e a importância da consciência. Dentro do nosso corpo está o sangue inimigo de Satanás. Que destruiu o universo inteiro. Então, veja. Satanás destruiu tudo. Hã? Portanto, você deve nascer outra vez. Não há outra forma para ser abraçado pelo amor de Deus. Não existe outra lógica. O homem decaído não tem outra chance se não seguir a sua? Consciência. 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 Então, veja. Nós estamos na igreja. Nós estamos seguindo o reverendo Samyamun. Messias do céu, terra, humanidade. Mas o tema principal que nós devemos encarnar dentro de nós é o quê? É a consciência. Porque o Verdeiro Pai fala que a consciência é mais importante do que o seu pai e a sua? Sua mãe. É palavra do Messias, não é palavra minha. Mas para frente vocês vão ver. Então, veja lá. A consciência está no lugar de Deus e representa a posição dos pais. A consciência me ama mais do que a ninguém. Até agora, ninguém sabia disso. Ninguém sabia que a consciência nos ama mais do que os nossos próprios pais. Porque os pais podem cuidar dos filhos até o momento do casamento. Depois do casamento, os filhos se separam dos pais. Mas a consciência nunca se separa. Isso é verdade ou não é? Temos um casal novo lá, o Danilo, né? E eu costumo chamar ela de Amanda e a outra eu chamo do nome dela. Mas eles são novos, né? E até ela se casar, quem cuidava dela? Os pais. Até eles se casarem, quem era? Agora, quem vai cuidar deles? Pela própria? Então, a consciência, ela é dita a regra do ser humano. Se nós conseguirmos libertar a consciência, estaremos libertando quem? Deus. Por isso, senhores, o padrão de consciência, ele segue você aonde você for. Então, o princípio divino, ele tem um único foco. Liberta a consciência que você liberta a Deus. Liberta a consciência que você consegue enxergar no outro irmão a presença de quem? De Deus. Por isso, com a consciência liberta ou com o potencial de libertar a consciência, porque para libertar ela é muito difícil, é ou não é? Difícil. Inclusive, o tema do ser humano amanhã vai abordar sobre isso, né? Sobre o poder da nossa consciência. Então, veja, se você tem a sua consciência desenvolvendo, quando você vai no banheiro, você vai usar o quê? A consciência. O próprio verdadeiro pai fala sobre isso, né? Esses dias, o meu filho me deu um exemplo bem assim, pequenininho, mas achei interessante. Ele disse que foi lá, eu estava fazendo essa leitura aqui lá em casa, né? Porque eu encontrei essa revista e falei, vou ler para vocês, né? No Rondo Oquê. Aí comecei a ler a importância da consciência. Ele falou assim, pai, eu usei a consciência hoje. Eu falei, mas como a consciência usou? Aí eu fui lá na escola e aí quando eu entrei no banheiro, eu fui fazer urinar num vaso sanitário, aí o pai escapou e sujou o vaso. Eu falei assim, mas aonde você usou a sua consciência? Ah, pai, eu saí do banheiro, de repente a minha mente me avisou, volta lá e limpa porque você vai dar trabalho para as tias limpar. Então, quer dizer, querendo ou não, a consciência avisou, está errado. Você sujou o banheiro que alguém vai limpar. Então, por um simples gesto, você pode enxergar o poder e o potencial da sua consciência. Então, olha só o verdadeiro pai quando ele fala mais para frente. É, no caso, Deus, ele não tem corpo, correto? Então, Deus, sendo um ser espiritual, ele fez o homem e a mulher para ser o seu corpo aonde? Na terra. Então, aonde esse homem fosse, quem iria junto? Mas veio o satanás e fez o quê? Invadiu o ser humano. Ele trocou Deus por quê? Por satanás. Deus pode ir aonde esse homem vai? Nessa troca? Deus pode? Ele vai? Dá para ir? Não dá. Porque o ser humano, ele fez uma escolha. A escolha dele foi trocar Deus por satanás. Então, quando eu estou dizendo libertar Deus, é libertar a nossa própria consciência. Porque se você conseguir libertar a sua consciência, aonde você for, quem está indo com você? Então, Deus quer ter a liberdade de pegar um copo d'água? A água é boa, né? Gente, a briga por água está terrível, né? A água é algo divino. E quando você pega um copo de água, mata a sua sede ou não? Quando você está bebendo a sua água, você fala, nossa. Agora eu pergunto para vocês. Deus gostaria de experimentar a água ou não? Através de quem? Por isso, Deus precisa de um ser que possa se alimentar, pegar aquela fruta deliciosa. E quando ele estiver sentindo o sabor, quem está sentindo? É Deus. Então, quando eu me refiro a libertar Deus, eu estou dizendo nesse contexto. Que você pode ser a imagem de Deus, aonde? Na terra. Ok? Dúvidas? Então, vamos lá. A consciência é o mestre dos mestres para mim. E está acima dos mestres para nós. Porque a consciência foi criada acima de Deus. Ó. Você fala, pô, mas acima de Deus? Porque a consciência é o único mecanismo que permite nós termos uma relação de pai e filho com Deus. Num lugar mais elevado do que o próprio Deus. Quem sabe primeiro sobre aquilo que eu fiz? Quem sabe primeiro sobre aquilo que você fez? É Deus ou a sua consciência? Sim, é Deus. É a sua consciência. É automaticamente Deus. Ela tanto sabe que automaticamente ela, quando você está fazendo algo errado, ela faz o que com você? Quando você está indo fazer, ela fala, opa, não, isso não é certo. Você pode até ir, né? Você pode até cometer o erro. Mas ela está te avisando ou não está? Ela está te avisando. Eu tenho que ser o corpo de Deus. Não um outro corpo separado dele. Como eu sou diferente de Deus e não me tornei um corpo de Deus. Deus tem que nos perguntar. Mas a consciência pode me fazer entender que há um Deus acima de mim. um Deus mais maravilhoso do que eu. Assim temos que ligar tudo nesta ordem. O amor, a vida, a linhagem e a... Então veja. O verdeiro pai... O maior trabalho do verdeiro pai é implantar famílias na Terra. Então você vê que em qualquer religião que você for, vai se falar do indivíduo, né? Individualmente isso, individual... O verdeiro pai não fala disso. É a família. Para se implantar uma família, o esposo ou a esposa vai fazer um filho, né? Vai produzir filhos. Mas se o esposo ou a esposa não tiver padrão de consciência, o filho tem. Tem? Por isso nós precisamos nos preocupar. O nosso foco nunca pode ser perdido. Então amanhã dá até para colocar sobre isso um sermão. O verdeiro pai fala que a condição, a restauração, ela só pode ser conseguida através da condição de indenização. Só que a gente não gosta da indenização. Gosta? E o verdeiro pai diz assim, sem a indenização, não se pode chegar a lugar nenhum. Porque o ser humano, ele declinou abaixo do quê? Da criação. E para subir? Tem que fazer o caminho inverso. Então, eu escutei uns rumores um tempo atrás, que o verdeiro pai colocou assim, a indenização acabou. O que vocês acham? A indenização acabou? Terminou a indenização. Muitos irmãos vieram falar isso. E eu ficava me questionando, puxa, mas acabou a indenização? Que legal, agora o negócio está bacana, não tem mais indenização. Falei, mas aí eu queria uma resposta. Encontrei a resposta. Não aqui, no Tchou Sobion. E qual é a resposta? O verdeiro pai fala que a indenização acabou, porque agora nós estamos na era em que tudo que você fizer errado, vai esperar para pagar? Vai pagar? A era está chegando. Amanhã, no sermão, vamos falar sobre isso. A era está chegando, gente. Por isso, é uma honra estarmos na Igreja da Unificação, porque é o único caminho de voltarmos para Deus. E o único caminho é libertar quem? E para libertar Deus, tem que libertar o quê? A consciência. Rana, tem tempo? Acabou? Então, gente, obrigado aí. Vamos então fazer aí 40 minutos de oração, né? Como oferta da nossa vigília de hoje. Em nossas orações, nesses 40 minutos, vamos empenhar o nosso pensamento para que Deus possa ajudar. O seu Raimundo, não sei se vocês sabem, o meu esposo da Chile, o meu esposo da Chile, ele fez uma cirurgia, ele está, abriu novamente o peito para fazer uma cirurgia do coração, ele está na UTI, e aí precisa de muito cuidado, muita oração, então vamos empenhar nisso, né? Dona Maria, mãe dele, que está em Minas também, e a Domingas, e outros irmãos que você sabe que estão com dificuldade de saúde, para que Deus possa abençoar, ok? Então, vamos iniciar a oração, a Rana vai coordenar essa oração, né? Quando terminar, ela vai começar com um cântico, e aí vocês já sabem que a oração está terminando, ok? Quem tiver mão, se quiser ficar em pé, sentado, né? O que é 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 Amém. 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 Ainda falta 10 minutos. Tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Alguma inspiração? Alguma coisa? Eu vou lembrar que os irmãos já vão, já vai ter um seminário, todo São Paulo, o mesmo de São Paulo, 10 e 11, acho que está na circular também. Estão na circular? A 700 da rua, todos os membros, o presidente foi aqui. Amanhã? Não. Ah, no dia 10 e 11 de outubro haverá um seminário para todos os membros, né? Qualquer um pode participar. Vai ser sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Mais alguma coisa? Então, amanhã a gente vai ter um sermão especial, tá? Por favor, todos possam estar presentes. Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Complementar? Então, tá bom, então. Ah, haverá o seminário do TLD, que vai ser dia... Dia 31, 1 e 2. Dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. Que é só a partir de 16 anos, né? 16 anos, o valor é 150 reais. Não vai ser no sítio São Bernardo nem em Sorocaba. Hotel Fazenda. Então, tá... Hotel Fazenda, mas em Sorocaba? Oi? Não. Então, eu acho que é só isso mesmo, né? Vamos saudar. No seminário, o irmão Paulo agora, eu me escutava de uma serena sede. Vai ser na sede, né? Vai ser na sede. Sim. Ah, então, eu acho que o irmão Paulo me mandou. Ele deve passar amanhã. É isso, eu devo passar direitinho amanhã, que ele ainda faltou me passar o circular ainda, que ele não passou. Ah, sim. Tá bom. É, amanhã eu vou ter mais certeza. Mas a certeza é que todos podem participar. Não só líderes. Todos. Mais alguma coisa? Uma proposta de treinar, de treinamento para testemunha em público. Treinamento para testemunha em público. Como é que, por exemplo, testemunhar em, né? Sim. É muito difícil, realmente é difícil. É. Mas é interessante fazer uma proposta para toda a igreja, né? Quem acha interessante fazer isso? O testemunho simples primeiro, né? Mas como treinamento. Colocar isso para você entender. Aqui? Ah, tá bom. É uma boa dica também. Mas alguém se hipotifica? Dá um testemunho? Assim, sortear, primeiro, ver se todo mundo concorda. Depois escolher uma pessoa para dar um testemunho em público, para treinar, entendeu? E ela vai dar um testemunho, por exemplo, o que que ela fez hoje de almoço, no caso das mulheres, né? Só para poder treinar, entendeu? Com certeza, é bom para quebrar a barreira, isso. É muito bom. Porque realmente, estar aqui não é muito fácil. Não é fácil. Então, eu vou deixar isso anotado como uma dica. É uma dica muito boa. Então, acho que todos devem praticar nosso dia a dia. Não é muito fácil testemunhar, especialmente aqui na frente. Mais alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, vamos só dar uns aos outros. Boa noite. E que possamos estar nos encontrando amanhã novamente. Isso, tem uns comens e bebes, tá? As atividades da manhã, normal, tá? Conferência, sermão, normal. Muito obrigada.